Ser parceiro desse mestre aqui do lado. Mais um abraço que você me deu, que o tempo por lá ficou. Observando cada estação, plantando as plantas na da juva com a precisão, e só o tempo tem. Mas chegou a hora de despertar, até o tempo tem que trabalhar. A terra então voltou a girar, e alguma coisa não estava em seu lugar. Talvez meu coração. Houve um dia em que o tempo parou, preso no abraço que você me deu. E o tempo por lá ficou. Observando cada estação, contando as gotas na chuva com precisão, e só o tempo tem. Mas chegou a hora de despertar, até o tempo tem que trabalhar. A terra então voltou a girar, e alguma coisa não estava em seu lugar. Talvez meu coração. Talvez meu coração. Talvez meu coração. Talvez meu coração. Morrendo. Mesmo também. Muito, muito. É verdade... Mano, pouquinho as coisas no ar...